Pessoal, a gente vem falando da nossa página, a gente vem tratando desse tema com seriedade, que é a postura absolutamente parcial da imprensa na cobertura dos fatos relativos ao impeachment da Dilma Rousseff. A imprensa tem lado hoje, a gente vem demonstrando isso. Porém, hoje, no ato, na cerimônia de assinatura, onde estiveram presentes juristas, movimentos de rua e políticos para assinatura do pedido de impeachment da Dilma Rousseff, a imprensa passou de todos os limites. A gente tinha gente da Globo, tinha gente do Estado, da CBN, da Folha, todos lá presentes. E vocês vão ver quantas vezes eles falaram da Dilma e quantas vezes eles falaram do Cunho. Dá uma olhada. O presidente da Câmara está tendo a decidir sobre um processo, sendo que ele mesmo está sendo acusado. Não, eu acho que você desligar o presidente da Câmara e a pessoa física. A pessoa física é que está sofrendo um processo, não o presidente da Câmara. Então, as decisões estão tomadas pelo Cunha Rousseff. Isso aí é... Não tem outro motivo. Mas o senhor acha que ele tem interesse hoje? Bom, esse é o problema dele. Se ele tem interesse ou não, é o problema dele. O encaminhamento depende um pouco disso. Não, o problema pessoal dele é um... O problema do presidente da Câmara é outro. Sim, o problema é o pessoal, mas ele é o presidente da Câmara. Bom, bom, bom. Mas não adianta se querer misturar as duas coisas. Mas estão misturadas, não? Mas ela não é questão de misturar, ele é o presidente da Câmara. Ele é o presidente da Câmara, mas a pessoa física dele... Mas a legitimidade dele não é questionada com isso? Não, eu não acho que seja. Ele é presidente da Câmara. Ele acha que ele tem condições hoje, então, de tomar as duas coisas. Ele não foi destituído da presidência, então ele vai reagir como presidente da Câmara. O senhor acha moralmente correto que ele continue na presidência da Câmara? Isso é um problema que ele tem. Não, não, não. Não, eu não tenho... Não, não, não. Estou perguntando a sua opinião, professor. Não, eu não tenho que decidir sobre a moralidade das pessoas. Ele é que tem que decidir. Não, não, não. Eu não estou pedindo para o senhor decidir. Estou pedindo a sua opinião. Não, é a mesma coisa. Não, não. É uma opinião que é uma decisão. Então, mas o senhor não quer dar opinião, é isso? Não, não, eu não quero dar opinião, eu distigo a pessoa jurídica da pessoa física. A pessoa física é que está sendo cobrada. Eu entendi. A minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi se moralmente isso não é questionável. O senhor é um grande defensor da moralidade. Não, eu acho que moralmente é um problema que cada um tem que decidir. Eu não posso decidir por ele. Não, mas eu quero a sua opinião. Não, a minha opinião é que aguarda a opinião dele, que ele que tem calma, eu não estou em calma. Agora o senhor não teme um acordão entre... O senhor não teme um acordo entre o Cunha e a Dilma, para que os dois continuam em casa? Eu não conheço. A decisão do Supremo. Eu não conheço. É, ele não está acompanhando. Nesse sentido, não faria mais sentido o PSDB defender a saída do Cunha até para ganhar legitimidade no caso de um eventual equipe de assinatura. Não faria mais sentido a oposição defender a saída do Cunha? Eu não posso determinar a oposição da oposição. Não, só mesmo. Você que é. Vocês me entenderam agora? Vocês perceberam? Foram 17 citações ao Eduardo Cunha e apenas uma citação a Dilma Rousseff. Estávamos lá, vamos lembrar, na cerimônia de assinatura de um momento histórico, que é o pedido de impeachment que vai levar a cabo o governo Dilma Rousseff e o PT no Brasil. E apenas falavam do Eduardo Cunha, apenas tentavam deslegitimar o pedido de impeachment por conta do Eduardo Cunha. Vamos compreender, ok? Esse pedido de impeachment não pertence a nenhuma das pessoas que estão naquela sala. Ainda que os movimentos de rua tenham bastante mérito nisso, e a gente tem organizado grandes manifestações ao redor do Brasil para conscientizar a classe política e conscientizar as pessoas, é esse pedido de impeachment e esse momento pertence ao Brasil. E não é o fato do Cunha estar sendo acusado e o Cunha estar envolvido em um escândalo de corrupção que vai deslegitimar o nosso impeachment. O nosso impeachment não é corrupto. O nosso impeachment é um ato de moralidade. Estamos vivendo hoje uma espécie de AI-5 branco. A imprensa nas mãos do governo. O Supremo nas mãos do governo. Cabe agora ao Congresso mostrar para todos os brasileiros que o Brasil ainda não virou uma Venezuela. Acolha o pedido de impeachment e bote para votar sim. Nós faremos nossa parte e estaremos nas ruas. Muito obrigado.